Iniciando mais uma live, hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro, aqui em Manaus, por volta de 15 horas e 57 minutos, quase 16 horas. Começando mais um bate-papo aqui com vocês, coisa de 20 minutos, 25 minutos no máximo, oportunidade para conversar um pouquinho com vocês, levantar algumas pautas, falar alguma coisa da pré-campanha, esse ano, para as eleições, e poder expor algumas ideias. Quem estiver online assistindo, por favor, compartilhem, curtam, divulguem nosso trabalho, vou mandando aqui um alô, um abraço para o pessoal aqui. Estou falando pelo Instagram, falando pelo Facebook, pela página, e falando pelo Facebook, pelo perfil 2, Fábio Russo, Major Fábio Russo. Estou vendo aqui o pessoal online no Instagram, o Osvaldo, arquiteto, está online com a gente, o Márcio Chaves, boa tarde, sejam bem-vindos. Sei que o horário é um pouquinho, não favorece muito esse horário, na tarde, muita gente ainda no trabalho, tudo, mas é porque à noite eu vou ter um compromisso político, vou para a faculdade, depois eu vou para um jantar de despedida de um companheiro aí, da política, e talvez eu não consiga hoje à noite ainda fazer esse bate-papo, mas vão ter outras oportunidades também, também durante esses dias todos, que a gente tem chegando agora ao mês de março, amanhã é o último dia de fevereiro, como esse ano é um ano bissexto, nós teremos 29 de fevereiro, a gente vai mandar um parabéns de aniversário antecipado, a Marília, minha prima lá de Goiânia, faz aniversário dia 29 de fevereiro, e a partir de março, para ser mais exato, no dia 4 de março, nós estaremos há apenas sete meses, sete meses das eleições, e o mês de março praticamente vai ser o último mês de definição dos partidos, cada candidato tem que definir o seu partido, segundo a legislação eleitoral, o candidato só pode ser, se apresentar a candidatura, estando filiado ao partido, no mínimo há seis meses, então, para ser mais exato, no dia 4 de abril, é o último dia de definição de partido, desse jogo de xadrez, desse movimento de peças, no cenário político partidário aqui do Amazonas, e também, principalmente, da capital, Manaus, que a gente vê algumas possibilidades de definições de partido. A única exceção a essa regra são os militares da ativa, que é o meu caso, que a gente não se filia a partido, sendo assim, não tem essa obrigatoriedade. Como todo mundo sabe, eu fui candidato em 2018 a deputado estadual aqui pelo Amazonas, obtive uma boa votação, foi 16.180 votos, uma boa votação, e também uma boa votação aqui na capital, em Manaus, foram 14.654 votos em Manaus. E, com isso, eu venho candidato esse ano, como vereador de Manaus aqui. Então, o partido que eu fui candidato em 2018 foi pelo PSL, então, é o partido que eu fiz parte em 2018, e esse resultado de 2018 me colocou na primeira suplência do partido, eu sou o primeiro suplente de deputado estadual da coligação, suplente de três deputados, então, provavelmente, se o partido assim desejar, eu serei candidato pelo PSL novamente, em 2018. A gente ainda não sabe quem vai ser o candidato a prefeito aqui na capital, nos partidos de direita, nos partidos apoiados pelo Bolsonaro, mas vamos torcer e aguardar, né, para que saia esse nome, essa definição. O pessoal me pergunta muito quem é o candidato a prefeito, quem é o candidato do Bolsonaro, a gente ainda não sabe. Temos alguns nomes aí que se lançaram, né, que são, costumam ser ventilados, ser levantada a possibilidade, mas, certeza, mesmo definido, nada tem. Tânia e Cristina estão dando uma boa tarde, muito obrigado, seja bem-vinda, minha amiga. Pessoal aqui no Instagram, Dufner Almeida também, mandando aqui umas mensagens para a gente, seja bem-vindo. Inácio dos Santos também, online, é Marleide, sempre presente é Marleide, muito obrigado. Levantem alguns assuntos, algumas pautas que a gente vai debatendo, é um bate-papo rápido. A Tânia está mandando aqui, um Deus está no comando, com certeza. Eu acabei de vir de uma... Não posso nem chamar de reunião, na verdade, foi um encontro informal, né, com amigos da engenharia, aqui na Mútua, Mútua que é a Caixa Assistencial dos Engenheiros, é um órgão ligado ao CREA. E foi bacana que eu encontrei ali alguns amigos, o meu amigo Coronel Sanches, que é o presidente da Mútua aqui do Amazonas, engenheiro eletricista Amarildo, engenheiro eletricista Figueiredo. Encontrei um amigo também, o engenheiro civil Reginaldo. O pessoal ali estava conversando sobre um projeto, um projeto interessante que o Reginaldo tem, a respeito de mapeamento do asfalto da cidade. É uma espécie de um aplicativo de celular, uma plataforma que iria mapear as condições do asfalto, as condições dos pontos de buraco da cidade. Eu achei muito interessante o projeto. E a gente pretende apoiar, né, fazer o projeto caminhar mais para frente, num momento eu não tenho muito como ajudar, porque eu não tenho cargo, não tenho mandato, não tenho nenhuma força político-administrativa, mas quem sabe se a nossa campanha, o nosso projeto de candidatura for favorável, for bem sucedido, a gente possa apoiar mais efetivamente o projeto do meu amigo professor Reginaldo, engenheiro civil, mestre Reginaldo, professor lá da UFAM, da UFAM não, desculpa, da Uber, de engenharia civil. Então, o projeto dele é muito interessante e a gente torce para dar certo, para melhorar as condições de tráfego, as condições das ruas, das vias aqui da nossa cidade. Branquinha, minha cadela está aqui perturbando, querendo subir aqui. Quer pular, fia? Vem, Paula, vai, vem. Vem. Aí, ó. Participação especial de Branquinha da Cara Preta aqui. Minha cadela. Olha lá, fia. Dá um oi para a galera aí. Dá um oi, Branquinha. Dá um oi. Repara não, pessoal. Ela é manhosa assim mesmo. Então, voltando aqui, né? É um momento de descontração. Antônio Oliveira, sempre presente também, nosso amigo lá de Iranduba. Muito obrigado, Antônio. Iranduba é uma cidade, como todo mundo sabe, irmã daqui de Manaus, praticamente colada aqui com a nossa capital, através da ponte Rio Negro. Já fui muitas vezes em Iranduba, tenho muitos amigos lá. Estamos aguardando aí quem vai ser o candidato a prefeito de direita de Iranduba, para a gente poder apoiar também. Espero, caso dê certo, o projeto de deputado estadual que eu possa fazer mais por Iranduba. No momento, na candidatura para vereador de Manaus, o meu foco hoje está na capital, né? Não faria sentido eu fazer campanha em Iranduba se eu sou candidato por Manaus. Mas temos muitos amigos lá, iremos apoiar pessoas de bem, pessoas de direita, honestas, conservadores, ficha limpa. E com certeza, teremos boas opções lá. E eu vou divulgando conforme for definindo essas candidaturas dos candidatos do Bolsonaro na Iranduba. Oswaldo Santana também aqui, mandando, estamos indo em frente. A Marleide Major, estamos juntos. Não esqueça, viu, nosso futuro vereador Selva. Muito obrigado, Marleide. dos Santos Inácio Major Fabio Russo. O senhor ainda está no segundo grupamento de engenharia. Sim, eu estou ainda lá. Eu sirvo no segundo grupamento de engenharia. Ainda lá no COI, né? Eu ainda estou na ativa do Exército. Desde 2016, eu sirvo no Grupo Amelio Engenharia, uma unidade de engenharia militar que eu tenho muito orgulho de participar, de fazer parte aqui em Manaus. É uma satisfação, um orgulho muito grande. Sem falar que é o quartel mais bonito de Manaus, né? As instalações na beira do Rio Negro, tudo, a Vila Militar, é o quartel disparado com a vista mais bonita, os mirantes que tem lá. O quartel mais bonito de Manaus. É aberta a visitação, né? Lógico, tem que se identificar, de preferência agendar, mas não tem problema o civil entrar lá, conhecer. Não é uma visita institucional, seria uma visita, né? Não é assim, aquela coisa de visita, ter um serviço de receber visitantes. Não é isso. Quartel nenhum tem isso. Mas é o Grupo Amelio Engenharia. Eu também servi aqui em Manaus no Parque Regional de Manutenção 12, fica ali em frente ao Porão do Alemão. Também uma outra unidade de manutenção, de fabricação aqui na Amazônia Ocidental. Também foi um orgulho muito grande. Passei quatro anos lá, aprendi muito sobre manutenção, viajei bastante. E foi uma satisfação muito grande também. Servi lá de 2010 a 2014. Tem muitos amigos lá também. e é um orgulho também ter servido ali no Parque Regional de Manutenção. A Beth Auxiliana, excelente projeto. Obrigado, Beth. Isabel Souza está online aqui. A minha amiga Isa. Por onde andas, moça? Manda mensagem depois para mim. Isabel está aqui online. Minha amiga lá de Santarém. Como diria o nascido em Santarém, em Mocorongo, né? Um abraço para o pessoal de Santarém. Já estive lá também. Já morei no Pará também. Morei dois anos em Belém já. Servi lá. Então, eu acompanhando aqui as mensagens aqui. Antônio, já obrigado pela sua fala pelo Iranduba. Pode ter certeza, meu amigo. O Iranduba tem um canto especial aqui no meu apreço. Nos municípios aqui amazonenses. Iranduba, conheço gente daí. Tenho amigos daí. É um município que eu conheço bem. Até pela proximidade. E a gente tem um carinho especial por Iranduba. Nilo Miranda, boa tarde. Seja bem-vindo. Nilo, boa tarde. Está aqui mandando boa tarde para a gente também. Eu deixei na descrição aqui do vídeo o meu WhatsApp. O pessoal que quiser mandar mensagem, alguma coisa, pode mandar. Fique à vontade. Perguntar alguma coisa. Discutir, debater algum tema. Opa, está caindo uma chuva aqui. Essa época do ano, né? É direto aqui em Manaus. Estou agora aqui em casa. Voltei de uma reunião agora. Eu tenho uma outra reunião agora, final da tarde. À noite eu vou para a faculdade. E depois um... Uma outra compromisso político. Mais para a parte da noite. Então... A gente vai acompanhando aqui. As mensagens. Se eu não conseguir responder alguma. O pessoal fica tranquilo. O vídeo vai estar também publicado, né? No Facebook. Em breve eu vou ampliar aqui a capacidade de fazer as lives. Para poder falar simultaneamente pelo... Pelo YouTube. E pela minha página principal no Facebook. Quer dizer... Eu vou procurar falar aqui simultaneamente com cinco públicos diferentes. E... Com isso eu vou precisar aqui de mais um computador. Que eu estou adquirindo essa semana. E mais uma webcam. Que também já está... Já está chegando, né? Já está no... Já foi comprada pela internet. Com isso eu posso falar com todos esses públicos simultaneamente. E fica publicado. Fica arquivado ali a conversa. Vai estar no YouTube. Vai estar no meu canal. Vai estar nas páginas do Facebook. A Isabel aqui. Sucesso aí no seu trabalho. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Estamos aí. Bola para frente. Narcísio Barbosa. Selva Major Fabio Russo. Estamos juntos. Estamos juntos, meu amigo. Muito obrigado aí. Muito obrigado pelo apoio. Seja bem-vindo também aqui a nossa conversa. A nossa live. E a gente vai pautando. Vai levantando alguns assuntos. O que der para falar hoje eu falo. O que não der vai ser falado em outras conversas. São conversas rápidas. De 20 minutos. A meia hora no máximo. Já estamos agora com cerca de 14 para 15 minutos. E... E nós temos uma participação boa aqui de seguidores. De apoiadores. Por favor, compartilhem. Divulguem. Marquem a opção de receber a notificação. Quando a live está... Está aberta, né? E ela vai ficar publicada aqui no Facebook. No Instagram. Para quem quiser... Conversar. Assistir depois com calma. Divulgar. Compartilhar. Facilita. Outro assunto que eu costumo procurar explorar é a questão do título de eleitor, né? Pessoal que tem o título ainda em outra cidade, ou que está irregular por algum motivo, não votou algum ano, não justificou. Ou até mesmo quem não tirou o título ainda, né? Ainda tem entre 16 e 18 anos. Eu recomendo que participem da eleição esse ano, né? Ajudem a votar, a dar sua opinião, a exercer seu direito de cidadão. Elegendo quem for, quem for do seu agrado, seja a ideologia, direita, esquerda, centro, candidato A, B ou C, mas pelo menos participe. A gente tem um número de abstenção muito grande, principalmente no meio militar, né? Os colegas que são das Forças Armadas, que são periodicamente transferidos, né? Mudam de cidade para cidade, tudo. E aí acaba, às vezes, não transferindo o título e deixa passar essa oportunidade de exercer esse direito. Eu mesmo já, em anos anteriores, também já deixei de votar por estar servindo, por não ter transferido o título. E atualmente, na conjuntura atual, né? A gente precisa apoiar os candidatos de direita, apoiar os candidatos ligados ao Bolsonaro, ao presidente. Um voto pode fazer falta. A informação que a gente tem através de amigos é que a transferência do título, a regularização, está bem simples. É só ir lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, levando os documentos que são precisos, o título a ser regularizado, um comprovado de endereço, uma identidade com foto. E é feito na hora ali, rapidamente. Tem gente que, às vezes, tenta agendar o serviço pelo site lá e não está conseguindo e deixa de fazer. Isso aconteceu em 2018 e vai acontecer esse ano de novo. Mas a informação que a gente tem de colegas é que praticamente é só chegar lá no TRE. Funciona, se não me engano, até as 14 horas, ali pelo Aleixo, ali naquela, a pessoa chamada Praça da Cefaz, ali, né? E é muito fácil, muito fácil mesmo, regularizar o seu título, transferir ou até mesmo abrir o título novo. Então, quem puder comparecer e se regularizar, seria muito interessante para poder participar, né? Da festa da democracia brasileira, agora no âmbito municipal, ajudar a eleger o prefeito. Depois não adianta reclamar, né? Ah, ganhou o prefeito, sei lá, que você não gosta. Aí a pessoa, mas vem cá, você votou? Ah, não, meu título está lá no Rio de Janeiro há 10 anos. Eu não arrumei tempo durante... Eu tive um ano para ir lá e não arrumei tempo em nenhum momento. Pô, balela, né? Pelo amor de Deus. É só arrumar um tempinho ali, nem que peça para o trabalho, para ir na justiça eleitoral se regularizar. Justifica, mostra depois ali o documento resolvido, que com certeza nem tem chefe nenhum que vai reprimir esse tipo de situação, né? E aí, infelizmente, tem gente que vai deixando, 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 e aí o tempo passa. O tempo passa para todo mundo. Mas é isso aí. Essa é a dica que eu dou. Recomendação, né? E... E participem, né? Bom, é isso aí. Nós estamos aqui chegando no nosso vigésimo minuto. Hoje a gente debateu alguns assuntos relativos à engenharia aqui na cidade de Manaus, a título eleitoral, a campanha de vereador. Respondemos algumas pautas aqui. Então, vou encerrando aqui. Vou falar em alguma coisa do interior, aqui de Iranduba. Vou encerrando por aqui. Hoje, realmente, não é um horário muito favorável para a gente fazer a live, nesse horário. Mas é... O importante é a gente participar e deixar arquivada aqui essa conversa, que pode ser acessada a qualquer momento. Mas eu vou encerrando por aqui. Eu vi a participação de alguns amigos e amigas, gente que eu nunca tinha visto antes. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Espero que... Espero vê-los novamente aqui em outras... Outras lives no futuro. E vamos ficando por aqui. Até o próximo bate-papo. Provavelmente amanhã à noite. Ou amanhã à tarde também. Depende de algumas... Algumas confirmações. Mas... Provavelmente amanhã à noite a gente vai... Vai conversar novamente. Isso aí. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Fiquem com Deus. Uma boa resta de tarde. E um bom início de final de semana. Um abraço a todos.